Fala, agregados! Um abraço para vocês. O vídeo hoje é aqui no estádio Governador Hernando Sátiro, o amigão. Estou aqui por trás da rede, por trás da trave do goleiro do Nacional de Patos. Daqui a pouquinho tem... Sai daí! Daqui a pouquinho tem Nacional de Patos e São Paulo, Cristal, Campeonato Paraibano 2024. Daqui a pouquinho a gente vai pegar aqui com exclusividade esse vídeo de hoje. Nunca mais eu tenho vindo para o amigão, nunca mais tinha feito vídeo aqui no canal, no início do canal. Em vídeos passados, acho que a última vez que eu tinha vindo foi no ano passado. Eita, começou o jogo, começou o jogo, começou o jogo, cadê? Começou, começou. Vamos! Em frente, frente e costa mais esplotar. Vai, só, vai, só, vai, só. Você é escapado! Vamos, 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 rápido! Está no rápido, está no rápido! Olá, Boeste! Está bom? Vamos, rapazes, vamos, 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 vamos! Qu signals do que está se escapar! Espera aí! Agora já vai formando a dupla Vamos lá, vamos lá, rapaziada Vamos lá, vamos lá Vai, dois laterais Vai, 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 sai que foi Sai que foi pra finalizar Vai, vai, vai Começou o jogo pra gente tem fim Vamos, vamos lá, rapaziada 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 Vamos lá Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai nas cadeiras do livre setor, então manda um abraço para você e boa sorte com o jogo. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.